Esse é o poderoso R1855DB, um monitor de áudio com saída para subwoofer, uma caixa com design premium e elegância que combina com qualquer ambiente. 70 watts RMS de potência, trazendo um som definido e dinâmico através da angulação de 10 graus, mais um woofer de 4 polegadas e um tweeter de domo de seda. Bluetooth 5.0 e diversos tipos de conexões, como saída para subwoofer, conexão coaxial, óptica, entradas RCA, controle de grave agudo mais botão de volume, controle remoto elegante e intuitivo. R1855DB, Bluetooth 5.0, saída para subwoofer, 70 watts RMS de potência e 2 anos de garantia que Edifier fornece. Edifier, apaixonados por som.